E aí, seus macoistas, sejam muito bem-vindos a mais um 1-2 Testando, o podcast do 1-2 na nossa session de hoje. Temos Lucas. Salve, Will. Salve, galera, beleza? Ok. Salve. Dá mais ou menos. Dá mais ou menos. E aí, amidoinho, beleza? Salve, e você também? Mais ou menos. E aí, Miguel. Tudo mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Um pouco já que era. O que é isso? É o... Como que chama? Poderoso Castiga. Poderoso Castiga. Não estou a par. É. Do Establish, da época do Pânico. Da época do Pânico. Ah, tá explicado que eu não estou a par. Mas o Prateado, você lembra? O Prateado é um clássico, né? É um clássico. É um, mano. Cara, eu não tenho TV há muitos anos. É o Prédio Mercurio Prateado. Prédio Mercurio Prateado. Ah, isso é o que o maluco se pintava de Prateado. É, o Establish. Esse aí transcendeu toda a televisão. Sensacional. É, porque ele virou... Tipo, tem meme hoje, né? Acho que eu conheço por meme, não por ver na TV, né? Pode crer. Pode ser. Transcendeu. É, acabou. É igual o meme lá da novela. Eu nunca vi a novela. Qual a novela? Tem a... Caralho, como é que chama a atriz, mano? Que aparece um balão de matemática. Eu sorri. Ah, Nazaré. A Nazaré. Ah, de crer. Eu nunca vi a novela. Vocês viram a novela? É Senhora do Destino, não é? Eu cheguei a ver. É Senhora do Destino, né? Mas vocês viram essa cena em específico ou não? Ah, é que, mano, ali é um frame que eu acho que ninguém que viu vai falar que é mano, é dessa cena, tá ligado? É, eu também não lembro, não. Eu só vi, mas já vale a pena ver de novo, tá ligado? Vale a pena ver de novo. Você é noveleiro, Minduinho? Cara, a minha mãe é noveleira, né? Minha mãe é noveleira, minha avó é noveleira. Na infância eu vi muito novela. Eu morei com a minha avó, né? Eu vi muito novela quando eu era criança, mano. Nossa, novela é uma agulha muito de família das antigas, assim, que a avó assistia, a avó assistia. Ah, então, meus pais nunca assistiram novela, nunca teve essa mesma coisa. Ah, é uma coisa que eles assistiam que era tradicional? Mano, tipo, tem um canal japonês que é o NHK, né? NHK, que é como se fosse a TV Cultura, a TV Pública. E aí, tipo, eles assinavam TV a cabo só pra ter esse canal. Eles pegavam o pacote básico e esse canal. E o que que passava nesse canal? Que, tipo, você lembra de memória afetiva de infância? Ah, jornal, né? Ah, jornal. Caramba. Do Japão. Do Japão, é. Mano, eu... Falando 100% japonês. Ué. Sim, sim, eu tô precisando, tipo... Caralho. Eu tô precisando, tipo, você, William, criar... Ah, não, 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 mas pra mim tinha a memória. É a memória afetiva da TV Cultura, tá ligado? Ah, tá. Mas, tipo, a coisa que se via em família era NHK. É louco aqueles programas japonês... Tem uns pacotes japonês na TV japonês que é muito doido. Tem, tem uns game show... É, velho. Os caras pegam isso que tá bom, velho. Tem uns game show muito doido, velho. Isso é louco. É aí, tem vários bagulho que a gente importa e desce um tom, tá ligado? É, ela dá uns dons, né, às vezes, né? É, porque tem uns que é pesadíssimo, mano. Mano, os caras ficam apelados lá. Não, tem o que é muito clássico, eu não sei se tem até hoje, mas que a mina come uns bagulhos, dá a peida na cara do maluco, o cara tem que descobrir, tipo, qual mina comeu o quê, tá ligado? Que isso, que isso? Isso eu não sabia, não, velho. Tem uns bagulhos que é pegadinha também, que é em vestiário, que é uns malucos com a peladão no meio da rua, tá ligado? Uma doideira. Não, eu lembro um que eu vi de japonês, assim, que era, tipo, o cara foi fazer uma entrevista de emprego, aí ele tá citado no sofá, de repente entra alguém e tira num cara, bata o cara na frente. Nada, ele tem um tiroteio, né, faz de crer. Ele se joga no chão, ele, ah, meu Deus, mano, como assim você faz isso com uma pessoa? É, se faz isso no Brasil, você é louco, mano. O outro maluco, eu tinha uma quadrada. Eu já vi aquelas gincanas, as gincanas também é da hora, que tinha uma lá que era, tipo, os caras tinham que simplesmente subir a rampona e aí a galera ficava, tava tacando coisa lá de cima. A ponte do rio que cai. Nossa, mano, é muito engraçado, só que você, tipo, às vezes tem uns malucos que tá chegando lá no topo, aí chega e cai tudo de volta, e aí é, tipo, a narração insana, né, dos caras gritando lá. É, no Brasil foi a ponte do rio que cai adaptado bem pro nosso orçamento, que era só uma bola de basquete. Todas as Olimpíadas do Faustão, todas as provas são importadas do Japão, cara. Sim, foda. Uma doideira. E tem um, é, tem um bagulho, eu esqueci o nome agora, mas é um especial de fim de ano, assim, tá ligado? Que, mano, o bagulho começa, sei lá, meio dia e termina, tipo, duas da manhã, depois que teve o ano novo já. E é uma competição de cantores, e eles pegam, tipo, vários cantores, daí faz o lado vermelho, o lado branco, não sei porquê. Ah, porque as coisas do Japão. E aí é, ele vai votando, tá ligado? E, mano, é o evento do ano no Japão, tá ligado? Porque eles pegam todos os caras mais pop, tem uns caras que nem cantor é, que vai cantar, tá ligado? E é o dia inteiro tem esse bagulho. Aí eu lembro que quando eu era criança, não tinha TV a cabo, meu pai alugava essas pistas, daí, tipo, dava, tipo, seis VHS, tá ligado, mano? É, porque era o bagulho inteiro, tá ligado? E isso era tradicional também, no fim de ano, festa de família, ligava nesse programa, e era, mano, o dia inteiro o bagulho. Eu lembro que, mano, quando eu era moleque, a gente, minha avó, eu ouvia muito rádio de manhã, de manhã era AM, rádio AM. Qual? Então, ela ouviu o Eli Correia, o Paulo Barbosa, o Paulo Lopes, tá ligado? Hoje ainda tem o Eli Correia. Ainda tem? Não, eu sei todas as vinhetas de cabeça, mano. O Eli Correia ainda existe? Ainda existe. O Eli Correia ainda tem? Deve ser Bolsominho, né? Mano, eu acho que é, mano. O filho dele é deputado, né, mano? Ah, é? É, a mulher dele também tinha um programa na rádio que era Cíntia, né? Eu ouvia tudo, eu era tipo, mano, o, mano, criado por vó, o Master de ouvir na rádio AM. O Eli Correia tem as cartinhas de amor? Tinha, tinha a carta da saudade, mano. Carta da saudade. Carta da saudade. O bagulho era muito louco. Tinha o Paulinho Boa Pessoa também, tá ligado? Um nome. É, os caras da rádio, né, depois vocês procuram aí, o bagulho é muito louco. E eu lembro também que minha avó tinha os programas, mano, os programas policiais, então Era sagrado nas quintas-feiras Se não me engano, nas terças Assisti o Linha Direta Nossa, eu lembro do Linha Direta Era sagrado O Linha Direta era o que você escolheu o final? Não, você decide Esse era da Bandeirantes Não, a Globo também postou O da Bandeirantes já era outra parada Esse daí já é uma outra parada Eu lembro, eu lembro desse também É tipo um programa de Datena Mas o Linha Direta Era o Marcelo Rezende De uma época Aí depois foi o outro tiozinho Que era o mais sinistro ainda Você sabe imitar ele? O quem? O outro sinistro Não, esse daí é o Aqui Agora O Aqui Agora do Gil Gomes Ah, Gil Gomes A criança vinha Ela não sabia de nada Nada, nada, nada Aqui e agora E o, como que era aquele que batia na mesa? É o Alborguete Tipo, mano, se você for pensar Tudo é reciclado, né, velho? É, mano Tipo assim, vem do rádio Aí vai pra TV Aí volta pro rádio Aí vai pra alguma outra mídia Aí importa O Ratinho nada mais é Do que uma cópia barata Do Alborguete, né, mano? Pode ser louco, ó É, mano Mano, se você não tá entendendo Nada que tá acontecendo Esse aqui é o 1.2 Testando o podcast do 1.2 Que vai ao ar toda quarta-feira Bem cedinho Pra você ouvir aí Junto com O que que passa de manhã? Ana Maria Braga Ana Maria Braga Segunda tela Ana Maria Braga E podcast do 1.2 E a gente também tá lá Na rádio rei.com Exatamente às 4h20 E esse podcast também Vai ao ar em vídeo Lá no canal Podcast 1.2 Testando E a gente também tá no YouTube No canal 1.2 Tem vídeo lá toda terça Quinta e domingo E a gente também tá Em todas as mídias sociais Arroba canal 2 No Instagram, no Facebook e no Twitter E se você quiser ajudar Esse coletivo A continuar fazendo conteúdo Com a lei apoia.se Barra 1.2 Que tem várias recompensas Tem nossa session de sexta Tem sorteios, mensais Tem vídeos exclusivos lá Pra você ver os bastidores Das nossas gravações E ô Lucas Um minuto e meio Qual o sentido da existência humana na Terra? A existência humana na Terra É viver e fazer coisa boa Não foi o suficiente Vamos falar então da loja 1.2 Mano, lá na loja 2 Tem luz, bang e tudo Pra você ficar paloso Tem as peitas mais palosas Da internet Tem os acessórios Pra sua session O que você tá apontando aí, Lucas? Ele tá com a peita Ah, ele tá com a peita Com a peita do One Piece Do One Piece Nossa, você tá com uma tradicional É, essa aqui é a primeira leva Putzku, cara Putzku Essa aqui não existe mais Ó, e a galera fica falando Acabou Então não vacila Cola lá na loja 1.2, mano Ó, e se você pagar no Pixel No boleto Tem 5% de desconto E se você for do estado de São Paulo E fizer qualquer compra Acima de R$199,90 Tem frete grátis Fretes grátis Posso falar um pedido? Fala o que você quiser Eu queria muito que tivesse depois Tipo, uma votação Pra, tipo, fazer uma repescagem Das antigas Pra lançar Tipo, um drop Com repescagem De um de cada coleção Fazer um chaveamento Isso Um X1 Uma Copa do Mundo É, eu é Porra Ó, ó Ó, ó Copa das peitas Tá muito em cima Tá muito em cima É isso, mano Que bem, Storm, hein Né, então Eu queria muito, cara Porque tem umas antigas Que eu, antes de Eu não conheci o canal Que nem tem uma azulzinha Que tem, tipo, um pôr do sol E amarelo, assim Pode crer Nossa, eu queria muito aquela, cara Pô, então vamos fazer isso aí Né, justo É, a única que a gente fez Sair de novo Foi a do cérebro Foi a do cérebro E a Stay High Não, é a Stay High É, Stay High É a primeira leva também Primeira leva eu acho que é a mais vendida Da história do um dois É a Pixar, né, mano É a mais da hora Mas vamos começar a nossa brisa aqui Hoje a gente vai falar de vezes que a gente se fodeu E, tipo, assim, acho que não faltam histórias, né, cara Porque como a gente se fode, né, mano A vida é um interno perde-ganha Nossa, um interno Tem vezes que é só perde-perde, né Um dia você perde, o outro você apanha Esse é o final da música, né É música, é isso? Não sei o ditado Mano, é humilhado, hein, mano É humilhado, você é louco, mano Pô, mano Vocês já tomaram muito golpe, já? Nossa, nossa, gente Já de cara Deixa eu lá Já tem a história Eu tomei um golpe quando eu trabalhava numa lan house, mano Puta foda, mano O pior é que, tipo assim, foram dois golpes em sequência, né Porque, primeiro, é... Tipo, uma, duas semanas antes de fechar foi um boliviano lá Quer dizer, eu estou julgando que ele era boliviano Que ele falava com muito sotaque Tinha cara de boliviano Mas ele pode ser de outro lugar, tá Mas eu... Na minha cabeça ele é boliviano E aí ele... Veio falando uma coisa lá Que ele queria botar Ah, quero sentar aqui Fazer umas coisas Dar um lanche Um monte de coisa Deu sem conta Falou, pô, não tem um troco pra ser, hein Daí ele foi lá Ele fez alguma coisa Com o dinheiro Que eu não estava... Mano, nove horas da manhã, tá ligado? Eu dormindo ainda em pé E ele rapelou o caixa Eu não sei como, velho Caralho É, o cara era muito ligeiro Caralho O cara era muito ligeiro E não tinha câmera de segurança Não tinha nada Tinha, mas mano A gente olhou a câmera E não deu pra ver o que o cara fez Tá, porra Mas como assim não deu pra ver? Porque ele... Tipo, sabe mágico Quando faz na sua frente? É a mesma coisa, mano Ah, tá Ele fez alguma coisa com a mão Que não deu pra ver, cara Não, eu tinha entendido Que ele meteu a mão no caixa registrador E roubou o caixa registrador também Não, é, então Mas na verdade, tipo assim Ele pegou... Faz de conta É... Eu fui dar o troco pra ele, né Eu peguei o dinheiro E aí, tipo, nisso que eu peguei o dinheiro Ele pegou outro negócio Fechou a gaveta E quando foi ver Cadê o dinheiro? Caralho Ele foi embora Daí eu olhei na câmera de segurança Mano, os donos olharam na câmera de segurança Falaram O que que ele fez, mano? Tipo, o cara era um mago mesmo Tá ligado? Caralho, mano Mereceu Mereceu Então, e ele levou, sei lá Tipo, o troco que tinha às 9 da manhã Que era, sei lá 150 contas, assim Que tinha no caixa Mas ele rapelou o caixa Sem ninguém ver Já fez o almoço dele Um rolezinho ali Já tava feito Mas ele teve que pensar Na perspectiva da câmera Pra não aparecer na câmera Não, não Acho que ele nem pensou nisso Ele teve que pensar na minha perspectiva Que eu não percebi Tá ligado? O que ele fez Mesmo o cara Porque sabe? O William sabe que foi ele Só a única pessoa que passou lá Era de manhã, cara É, não tinha como Só que aí o maluco já tava bom Já faz isso, né, mano? E aí depois Sei lá Poucas semanas depois Eu cheguei lá pra trabalhada Aí, tipo A porta arrombada E o computador lá Tá ligado? Rapelaram Rapelaram Quer dizer, eu acho que Foi o próprio dono Mas eu não Então Eu tenho uma história Meu primeiro emprego Foi trabalhar numa lan house Que era também uma Cafeteria Então você entrava Eu acho que não é o mesmo lugar Você entrava O meu era perto do metroparaíso Ali, quase do lado Você entrava Primeira coisa tinha A conveniência A parte de café E tal E aí você andava mais um pouquinho No fundo era A lan house Meu primeiro emprego Tava fazendo cursinho na época Porque ela me falou Mano, vai trabalhar Cara Porque ela já tava olhando Porque eu já tinha Repetido no colégio Não tinha entrada Na faculdade de primeira Tá ligado? Ela falou assim Mano, além de fazer o cursinho Porque o cursinho era só a noite Mano, vai fazer alguma coisa Porque eu ia pro bar Ela falou Vai trampar Vai trampar Meu primeiro emprego Carteira assinada Era um O dono era um Eu não lembro qual a nacionalidade Mas ele também não era brasileiro É... Acho que ele era árabe E veio do Rio de Janeiro Era uma história muito estranha Mas, mano Meu primeiro trampo Era carteira assinada Ganhava 350 conto Pô Paga meu rolê do fim de semana Tá tudo certo Ajuda minha mãe A pagar, sei lá, o cursinho Um pouquinho do cursinho Não lembro E aí Eu fiquei um mês lá Eu entrei no meio de um mês Então o primeiro salário Não foi completo E aí no segundo mês As coisas estavam meio estranhas Não ia muita gente Não deu muito certa a parada E aí os funcionários observam Peçam atenção Cara, era meio rolê Eu dava pra perceber Uma relação estranha Porque ele morava em cima Com a mulher E o pai dela O pai dele Mano, era um bagulho bizarro E aí um dia Tipo, um brother Foi trampar à noite Eu fazia o cursinho à noite Então eu trabalhava na parte da manhã Ele me ligou e falou Mano, vem pra cá aqui agora Aí eu fui correndo Que era perto de casa Perto do cursinho também Cheguei lá Tava fechado o lugar Não tinha mais nada dentro Caramba Mais nada dentro Tipo, não tinha as partes De conveniência Que era o que dava pra ver Logo de cara Porque era uma porta Tinha um bagulho de vidro do lado E aí os caras falaram assim Mano, veio aqui um caminhão Pegou as coisas, tudo E foi embora, mano Ou seja Tipo, eu não recebi o meu salário Eu tive que gastar dinheiro Pra dar baixa na minha carteira Porque você paga pra dar baixa Eu fiz tudo isso Porque tipo assim O cara simplesmente sumiu Então o meu primeiro trabalho Eu já tomei um Baita de um golpe, mano Olha isso, velho Um trauma Por isso que eu nunca mais trabalhei Nunca mais, mano É louco, mano Mas mano, muito foda Muito foda Então o foda é que nessa época Eu tava também Tipo assim Eu prestei vestibular Aí eu passei Eu tive o maior treta em casa Porque eu passei em história Daí meu pai não queria Não, passei em ciências sociais Primeiro Daí meu pai não queria Que eu fizesse ciências sociais Eu falei Ah, vou trabalhar Então eu fui Começava Eu tava trampando, né Vivendo minha vida E nem pensando em faculdade Nem nada Sem rumo Tipo Não quero ficar de boa só E aí acabou Ficar de boa, né Porque eu tava com trampo Que, mano Tipo Era Não ganhava Ganhava muito pouco Mas gastava muito pouco Também morava com meus pais, né E aí acabou Uma molência Tive que me mexer, né E aí tipo É foda, né Porque você tá na zona de conforto Que é confortável Muito confortável, né Mano Eu me fodi uma vez, mano Eu trabalhava também Sei lá Um dos meus primeiros empregos Numa loja E aí o dono da loja Veitou de querer começar Vendo umas roupas na loja Tá ligado Aí ele começou, mano Pra mostrar as roupas Mas era loja de quê? Era uma loja Primeiro de variedade Assim que vendia tudo Tipo a casa de 1999 É, mas não era nada de 1999 As coisas eram muito caras Mas nunca era Era tipo um bazar É, as coisas Nunca era de 1999 Era o armarinho Fernandes Mas era o armarinho Da quebrada, tá ligado Só que, mano As coisas eram mó caras Assim, você falava Mano, vale a pena mais Ir no armarinho Fernandes Tá ligado Aí, mano Ele começou a trazer As roupas do Braz, mano E pôr uns manequins, mano Tá ligado E aí, mano Eu ficava na frente lá da loja Fazendo imitação, tá ligado Contando umas piadas E anunciando E ficava ali também Aí já Pô, pra ninguém também Mano, se alguém viesse Tirar dúvida Eu falava pra entrar na loja Ficava de olho nas paradas ali E tal Ficava desse jeito E Mas só que na hora Só que tinha dias Que ia começar a chover E, mano Era muito manequim, tá ligado Ele começou a perder a noção, mano Ele começou primeiro Colocando três manequins Aí, mano Mas fora da loja É, pra fora da loja Aí passou uns 15 dias Ele colocou, mano Mais uns cinco manequins Aí ficou oito Caralho Chegou na guia da calçada É, mano Aí passou um tempo, mano Já tinha 20 manequins Chegou uma época Que tinha 28 manequins Na calçada, tá ligado Que a gente pegava Um por um, mano Mas qual o tamanho Da fachada desse lugar, velho Ele colocava a fachada toda assim Depois colocava na frente Assim, tá ligado Caralho As pessoas passavam entre os manequins Pela calçada, mano Que loucura, cara Era loucura, mano Loucura Em vez de arara Ele tinha os manequins Pra galera ver E entre os manequins Ainda tinha umas arara Com umas bermudas Assim, ficava girando Mano, que loucura E eu entrei Aquelas paradas Contando piada, mano Eu queria muito ver isso Era muito loucura Com uma garrafa de Coca-Cola E um banco alto E um microfone, parça Tá ligado, mano Muito, mano Mano, imagina amendoim Onde era isso? Era, mano Lá perto da minha quebrada Aí, vai vendo a história Aí, mano Um dia começou A fechar o tempo, mano Tá ligado E aí A gente, mano Tem que colocar os manequins Pra dentro Senão vai molhar Todas as paradas Aí eu chamava Outro parceirinho E aí a gente começava A colocar os manequins Pra dentro, tá ligado Mas teve uma hora Que bateu um vento muito forte E o manequim saiu voando, mano Tá ligado E aí quando eu fui buscar o manequim O maluco já veio bravo Pra cima de mim Porra, você deixou o manequim voar Que não sei o que Falei, meu Mas tem 28 manequins Pro lado de fora Eu não consegui pegar todos, mano Não dá tempo O manequim voou Você tem que ficar puto com a chuva É, quando você sabe Que quando começa a fechar o tempo Você tem que tirar os manequins Rapaz, eu falei Não, eu tava tirando Não sei o que Olha aí, ó Tá vendo O manequim rasgou O vestido do manequim, mano O prejuízo vai ser seu Eu falei, não, mano Nossa Que arrombado Eu falei, não, mano Nossa Eu falei, não Aí, não Agora você brincou Falei, então Eu vou querer levar o vestido embora Então, mano Você levou? Não Aí ele pegou e falou assim Não, mas por que você vai querer Levar o vestido embora? Eu falei, não Porque eu vou levar o vestido embora Eu vou pagar por ele agora Porque você já vai descontar do meu salário E ainda nesse dia eu fiquei puto Ainda fui embora Mas esse dia eu me fodi Mas levei o manequim Eu levei o vestido embora Cadê o vestido? Eu levei o vestido Eu levaria o manequim também Não, depois desse dia aí, mano Eu já falei, nossa, mano Que merda, mano É louco E também aquelas paradas de primeiro emprego Tá ligado, mano Então, mano É, mano Molecão, mano Os caras não tá nem aí, né, mano Primeiro emprego bizarro É Eu lembro da época Eu fico pensando Tipo, se você fosse uma pessoa Que ia tomar um café lá Onde eu Porque a gente revisava De ficar no café E ficar na partida da house Não, eu nunca relei no café, cara Não, não Mas eu ficava Eu não ficava Estou falando Eu fico imaginando, tipo As pessoas que eu fiz café Lógico, lógico Que errado Como elas foram humilhadas, velho É por causa de você Que eu tenho preconceito com café Irmão Cara, eu só queria trabalhar Ganhar dinheiro Isso de primeiro emprego Eu tive um Assim, meio emprego Que eu fiquei Uma semana No emprego Caralho Felícia E foi num Eu acho que é fast food, né Eu posso falar O rei do mate Ele é tipo um fast food Pode ser Ah, não deixa de ser É, então Eu fui Fiz Fui dentro de um shopping E aí Perto Lá no meu bairro Aí fiz teste lá Na verdade nem fiz teste Foi mais um negócio Tipo Você quer trabalhar Quero Então chega aí Também, também E aí tipo assim Na lata E aí ensinou A fazer os bagulhos Assim Porque é café Açaí Chá E não sei o que As combinações E aí Beleza Só que aí Tipo assim No começo de semana Tranquilo Porque shopping É mais de boa, né Só que aí chegou Tipo pro final de semana Assim, mano E aí eu vi Quão intenso era o bagulho E eu tipo assim Eu reconheci Que eu não tinha Tanta coordenação também Pra conseguir acertar tudo Sem Tipo, mano Sem sujar Sem Sem se É que exige também Um pouco de prática De destreza É, também É que nem Fazer café, né O cara Você vai começar ali Mano Então tipo Só que mano Eu não tinha Nenhum tipo de desconto Dentro da loja Não sei porquê Eu imaginei que Quando eu fosse trabalhar Eu teria Eu falo, mano Eu posso pegar um salgado Por sei lá Um, dois reais a menos Não, não pode É o preço do salgado E aí E tipo Mano Era o tempo inteiro Em pé E trabalhar em pé Me matava Porque não tinha Um banco alto Assim pra tipo Não tem ninguém Pra atender Você não pode sentar Você tem que ficar em pé Não, quem entra em shopping Só tem que ir E aí E tipo assim Mano Aí beleza Aí teve o outro dia Que eu falei Mano Não vou mais amanhã Só vou lá Pra dar um salve E falar Não vou mais trabalhar Você só não colou Você foi um dia Não, eu fui Mano Na verdade Foram três dias Eu falei que foi uma semana Mas na verdade Foram três dias Mas pô Eu pelo menos Não perdi tempo Porque eu falei Mano Eu não quero isso Falou E aí tipo Fui procurar outra coisa E ainda Procurei emprego Dentro do shopping E aí eu comecei a trabalhar Na livraria do shopping Aí foi mais legal Aí eu já fiquei Três meses E esse foi o meu maior E esse foi o meu maior emprego Da vida Três meses Eu tenho Agora Eu já ia mudar Mas Eu já ia Conta se fuder Em relação a aposta A qualquer coisa Porque eu me fudi Hoje E na verdade Na segunda-feira A gente tava Em período de Copa do Mundo E aí Decidi Vou ver esse negócio de aposta Que hoje tem um monte de plataforma E tal Aí coloquei uma grana lá E aí Ia ter A rodada Da Que a Argentina se ferrou E aí Só que Beleza Só que eu apostei Acertei um resultado E aí o outro errei E já perdi a grana E aí depois Dentro da plataforma Tem uns joguinhos lá Que você vai apostando grana E é tipo Como se fosse um cassino Nem tipo Na plataforma Eu nunca tinha usado E aí Eu peguei Fui usando lá E aí você ganha E aí você perde E aí você recupera E aí você perde mais E aí você recupera O que você já perdeu E aí você começa a entrar Num looping Aí você coloca mais dinheiro Mais dinheiro Mas eu não coloquei mais dinheiro Eu coloquei Sem conto lá Era na segunda-feira Aí hoje acabou Sem conto lá E aí eu falei Eu me senti muito mal E eu falei Mano Essa é uma grana Que eu poderia ter feito Qualquer outra coisa Eu estaria ou seja Eu me fodi E eu não recomendo Não Aposta é um bagulho Erradíssimo Mas teve um ano Inclusive esses dias Desse jogo da Arábia e Argentina Ele apostou 2 mil E ganhou 44 mil É isso E quantos perderam Exato Exato E quantas vezes Ele já não tinha apostado E não perdeu também Foi a primeira vez Com certeza Eu quero apostar Não É bizarro Porque às vezes Você tá jogando Tem uns jogos Lá na plataforma Que você vê as pessoas Apostando A quantia que elas apostam Então tem pessoas Que apostam com uma quantia Muito alta Tipo 2 mil E jogam algo Muito tranquilo Só pra Sei lá Ganhar 500 reais Porque porra Quanto mais Você coloca da sua banca Mais você lucra ali Então eu ia lá Fazer a aposta Tipo de 10 reais Aí lucrava Tipo 12 Tipo 2 reais Ia pra 12 Nossa E aí tipo Muito de formiguinha E mano Eu não Me senti um otário Me fodi Eu nunca aposto Nunca Vindo pra cá Hoje A gente tava falando Sobre a aposta Porque o amendoim acordou E falou assim Pô Eu ia apostar no jogo Mas eu apostei É Não Eu gosto da apostazinha Eu nunca aposto Nossa Eu acho muito perigoso É muito perigoso Eu curto e tal Eu entendo quem não gosta Também e tal Mas eu gosto da aposta Gosto de um joguinho Mas é que tem um bagulho Cara Que tipo assim A aposta causa um bagulho No seu cérebro mesmo Assim tá ligado Uma reação química Que é a mesma coisa De usar E prazer Dorfina ali né É E eu não tenho isso Eu descobri que eu não tenho isso Tá ligado Pode crer Tipo simplesmente não tenho Eu só tenho a relação de Mano que merda Poderia ter feito qualquer coisa Com esse dinheiro Eu não sou um dos caras Mais ousados do mundo Também não Eu sou bem na moralzinha Tem os caras que mano Que apostam uma grana altíssima Primeiro que eu nem tenho Essa grana toda Exato Mas esse é o perigo né mano Porque você não tem grana E eu sou um cara que mano Mas eu só brinco ali Só pra brincar mesmo Pô é um bagulho que eu brinco ali Ah Vou fazer uma aposta assim Eu fiz Eu fiz o bolão com a galera Com os amigos aí Da Copa Mas foi tipo 10 conto E aí beleza E aí mano A gente começou Na segunda No segundo dia da Copa Eu comprava um café Com esses 10 conto Mano Mas se liga E aí eu Mano Nunca participei Desses bagulhos Eu acho que eu sou O maior zarão Pá beleza Aí chegou Teve a Eu não sei né Eu acho que Eu não sei nem se eu já ganhei O bolão Mas tipo assim Tô Tava rolando E aí chegou o dia lá Que Da primeira rodada Lá do grupo da Alemanha Que ela jogou contra o Japão E eu apostei 2x1 no Japão Meu irmão E tipo A Alemanha é a favorita É a favorita das copas E aí Deu certo E aí mano Eu fui a A Mãe de Iná Lá do grupo Porque só eu acertei O placar Tá ligado Esse é o problema Dá um prazer do caralho É Aí eu falei Mano Aí eu falei Marcia sensitiva Mãe de Iná Sai fora Aqui o bagulho Aqui ó Mano Tira o certo E fica inspirado E isso te anima E isso te motiva A querer Mas só que como Tipo é um bagulho Eu acho que é mais saudável Exatamente como é Com amigos E tipo É um valor significativo No final eu acho que Eu vou ganhar 100 conto No máximo Mas aí já vai dar Vários cafés Pode crer Um bagulho que eu Tipo assim Eu acho Eu não sei se eu sou Azarado Mas mano Eu tenho uma coisa Com equipamentos Eletrônicos Que mano Eu não sei explicar Teve uma época Que eu acendi Eu juro pra você Eu acendi uma vela Pra Nikola Tesla Eu lembro disso Eu lembro de você Me falar Eu não acreditei Que você ia fazer isso Mas aí você Porque mano Os bagulhos Tavam quebrando De um jeito E aí o mais dramático De todos né Eu tinha uma camerinha Tipo uma GoPro Assim né Da Sony E eu só usava Pra trampar Só que nessa época Eu tava andando Muito de bike Eu pensei um dia Vou gravar Meu trajeto de bike Porque sim E aí eu fui No centro de Osasco E comprei um acessório De você pendurar A câmera na bicicleta Tá ligado Na primeira vez Que eu usei Tipo assim Ah dois quarteirões De casa Eu tava andando Naquela Na faixa da direita E a faixa da direita É mais irregular Por causa dos busão E tudo mais né Tava andando de boa Só que naquela Tremedeira Pá a câmera caiu Meu Deus Então eu pensei Ah que bom né mano Caiu bem no meio Acho que os carros vão passar Daí eu encostei num canto Fui andando Tipo pela calçada Esperando dar um Tempo de boa Pros carros passarem E o busão Troca de faixa mano E o busão passa Tipo com a roda No meio da minha câmera Vai pá pá Pra daí Vê os pedaços voando Assim tá ligado mano Caralho E aí tipo Slow motion É a câmera já tava Bem usada Tudo bem mais velho É a sua branquinha É a encarnação anterior Dela Agora que eu tô aqui Você acendeu uma vela Pra Nikola Tesla Lógico Quando ele falou Com os seus sequenciais Você é mal do mundo Eu falei Como assim É o Bobo Santo É hoje Que tá acontecendo De proteção Tá ligado E não te ajudou muito Porque seu carro Quebrou umas 10 meses Depois disso É mas aí era para o Henry Ford Não era para o Henry Ford Não era para o Henry Ford Caralho Caralho É que foi uma época Você não tá entendendo Quebrou tudo Tudo Quebrou meu celular Quebrou minha câmera A minha câmera também Quebrou a câmera do Miguel Quebrou tudo Tava tudo quebrando E tipo assim Não era coisa que Fiz maúdo Fiz merda Caralho Os bagulhos Tava quebrando Na minha mão Meu computador Com trampo pra entregar Eu juro pra você Eu tive que Na casa da minha mãe Terminar um trampo No computador Do meu irmão Tá ligado Foi uns bagulhos Muito doidos Que eu falei Cara Sai zica eletrônica Caralho Para quem foi a vela Nicola Tesla Nicola Tesla Como é que é o nome Que você falou Nicola Tesla Ah isso mesmo Você tinha que ter Prendido a câmera Com aquela corda Lembra do maluco Que a gente viu Lá na Paulista Que ele tava preso Com uma corda Assim É Que cara Tipo assim Eu comprei um negócio Pra prender a câmera Na bicicleta O que que eu esperava Que ele prendesse A câmera na bicicleta E caiu Era o uso dele Você comprou essa porra Exatamente Eu perdi um cubinho De LED Numa gravação externa Que eu fui fazer Com vocês Qual? Sabe aquela Que a gente usou Lá na praça Então Eu tinha dois Aí um sumiu Teve uma vez Como sumiu velho? Mano eu perdi Foi mal Tava doidão Não Pior que não Pior que não Eu só realmente perdi Mas eu acho muito Que tipo Caiu no Uber Eu não percebi Porque minha bolsa Tava meio cheia Assim Eu acho que perder É menos pior Do que quebrar Ah sim Porque não é só cara Mano teve um outro Puta não gosta de perder não É que perder Eu lembrei uma boa Perder é triste Mas só que você Sabe Cara Perdi faz parte da vida Mas quando quebra Tá na sua frente Tá desutilizado Você consegue arrumar Aqui tem uns bagulho Que eu sou a pessoa Que arruma as coisas E tem vezes Que não dá pra arrumar Quando o busão Passa na sua câmera Não dá Mas mano Tem coisa que a gente Consegue dar uma salvadinha Tem 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 muita coisa Que dá uma salvadinha Mano Teve uma vez Que essa foi Foi tenso também Que eu tava gravando Acelerados Nossa como eu me fudi Acelerados eu me fudi bastante Com Rubinho Com Rubinho Já veio um tempão Nossa maravilhoso E aí teve uma vez Que no autódromo Tem várias regras E aí tipo Tem um determinado Ponto do percurso Que o carro passou dali E você não pode mais Pisar na pista Porque é justo Vai que o cara Acelera pra caralho E você tá no meio da pista E aí tipo O cara tava lá Daí tem um Tem um tempo Um determinado Momento lá E que todo mundo Sai da pista Pra eles fazerem a cabeça E eu fui Com a minha bolsa Pá Vara de boom Atravessando a pista E deixei derrubar O microfone de lapela Caralho E aí mano Caiu na linha Na reta De largada E aí mano O bagulho é Muito largo Muito, muito largo E vai passar um carro Daí eu pensei Ah de boa Depois eu pego O filho da puta Não passou em cima Puta que pariu Mano o microfone de lapela É desse tamanho Mano A pista é desse tamanho Mano Caralho Parece que ele mirou Velho Mano Mano eu lembrei De uma aqui também Puta mano Mano Frustrante também Mano Tinha comprado um fonezinho Bluetooth Mano Coisa mais linda Mano Cuidando bem Os bagulhos Mano Na minha mão Dura pra sempre E aí eu falei Caralho mano Cuidando daquele jeito Eu fui pegar o busão Uma vez Um dia chuvoso Igual hoje Assim Tá ligado E aí quando eu fui Mano Colocar a máscara Nossa Quando eu fui colocar a máscara Eu bati O dedo assim mano No fone O fone caiu O busão passou por cima Nossa Os dois Os dois foram pra fora Aí eu mano Eu entrei assim mano Com dor no coração Frio Dentro do ônibus Assim como se nada tivesse acontecido Mas no fundo No fundo assim mano Chateado Falei mano Meu foninho mano Agora só tem um lado em casa Lá até hoje É um ponto eletrônico É um ponto eletrônico De equipamento Foi o dia que Eu tava com o meu equipamento Com o meu case todo Então eu tava com câmera Lente Bateria Todas as coisas E tava com o equipamento De um brother também E aí Acho que tinha umas duas lentes dele No meu case também Que eu tinha pegou emprestado A gente tava com o aninho dele também Que é o equipamento De estabilizar a câmera Peguei o Uber Fui pra casa mano Desci Acho que era noite Desci cansadaço E desci Desci Só desci E tava no porta-mala do carro Eu só desci Mano Fui pra casa Dormi Acordei no dia seguinte Aí eu lembrei do equipamento Que eu tinha deixado No porta-mala do cara Tipo Devia ter uns 20 pau ali 25 pau Não tinha pouco E não era só meu Se é só seu É o que você falou Perdeu Falei Bom beleza Mano Desespero Consegui entrar em contato com o Uber Só que é isso Tipo Você consegue o contato do motorista Tipo Você pega Eles passam o contato do motorista Só que aí Tipo Eu fui Porque eu fui feito de idiota Além de ser um trouxa E esquecer o equipamento O cara falou assim Tá bom Te levo Mas vou te cobrar Sei lá 300 pau E tipo Como que eu vou chegar pro cara Como que eu vou chegar pro cara E falar assim Não Vou reclamar pro Uber E vou falar assim Olha então Não tá nas diretrizes Da empresa Pagar 300 reais Pro cara trazer Sendo que mano Tinha 25 pau de equipamento ali Eu ia falar Vem aqui Vem aqui trazer Vem trazer aqui Mano eu te pago Pelo desespero que eu tava Porque assim Nesse momento Eu não consegui ser frio E tipo Fingir que era tipo Uma mala de roupa Pode crer Porque é uma mochilinha de roupa Poderia ser Eu tava no desespero Desespero mano Meu equipamento Minha vida Sei lá o que Minha vida Entreguei pro cara Aí o cara falou Tá bom Beleza Te leva aí Daqui a pouco E eu lembro que foi difícil falar Aí tipo Ele falou Te leva às 12 da tarde Aí tipo Às 12 da tarde Nada do cara Caralho O cara pensou na maldade Eu acho que ele tava fazendo corrida Trampando o dia inteiro E lógico Ele sabia que ele podia me cobrar O quanto ele quisesse Que eu ia pagar Ele abriu a mala Pode ser também Pode ser também Na hora ele falou Mano Olha o que que tem aqui Com certeza isso é caro É ele falou assim Mano Ele não cobrou 300 pau atua Porque mano Lógico Ele sacou Eu vi meu desespero Eu esqueci um óculos uma vez O cara cobrou 50 pau Caralho Eu falei caralho Caralho Você vai me cobrar 50 pau Você falou pra mim Que morava aqui perto de mim Eu falei pra ele Ele falou É mano Mas pô É uma gasolina Não sei o que Peguei o negócio E guardei Não sei o que Não demorou É o mínimo que você tem que fazer Sua obrigação Guardar as coisas dos clientes Que caiu no carro Aí ele pegou Trouxe e tal Não sei o que Aí mano Eu falei Mano Não vou pagar esse cara Eu falei Não vou pagar esse cara Quando ele chegou lá Com o óculos Aí ele chegou Assim mano Falou assim Não Acabei de deixar minha filha Lá na escola Ele chegou Mó Mó Meninão Mó da hora Trocando mó ideia Aí eu falei Ah vou pagar esse cara Assim vai mano Caralho Aí eu peguei Falei Faça isso Seu Pix Paguei ele Da hora Valeu irmão Tamo junto Obrigado Só vou Também Da hora É isso Trouxe o óculos de volta É tá bom Trouxe o óculos de volta Eu falei a mesma coisa Trouxe o óculos de volta Tá bom Eu já me fudi Com o eletrônico Mas na verdade Eu me fudi Porque eu quebrei O da minha irmã Eu e a gente Era um pouco mais novo E aí cara Eu não me considero Uma pessoa Totalmente normal Assim E teve Tipo Eu dividia o quarto Com a minha irmã E aí meu pai Ele fez uma divisão De Sabe aquelas divisões Um escritório E aí Parei de branca E dividiu o quarto Em dois E aí a gente ficava lá E minha irmã Ganhou um notebook E aí Mas tipo assim Não tinha nenhum problema Ganhar um notebook Mas eu não tinha Entendeu E aí Tipo assim Ela Mexia lá Nas coisas lá Joguia Naquela época Nos dois mil e tanto E aí Teve um dia Mano Que eu não sei o que aconteceu Não lembro o contexto Exatamente ali Do que a gente tava conversando Falando A gente tava brincando Notebook em cima da cama Aí eu pego E invento De dar uma cambalhota Na cama E aí eu dou Uma cambalhota Em cima do notebook E aí o bagulho Tipo quebra automaticamente Assim E aí Porque assim Eu dou a cambalhota E só vi o crack Tá ligado E aí Mas só que assim Não quebrou A estrutura dele Mas tipo Zoou o sistema ali Porque ele tava fechado E zoou a tela Então aí Nossa mano Aí eu me fundi Por causa dos meus pais Porque eles daram Um bagulho Mocaro lá E aí Da notebook Tomou um pau Tomei um pau De leve Mas É É O pior é o álibi De você ser criança Porque você não tem como Pagar o concerto Não tem Não tem E aí É tipo assim Você paga com uma coça Você pagou com uma coça Porque se você é criança Tipo assim Eu não tenho como Meu pai tirar dinheiro de mim Tá ligado Aí ele guardou até hoje E se ele chega pro Lucas E fala assim Aqui a conta Daquele notebook Lembra E aí com a inflação já Inflacionado Aí é foda mano Nossa Você é louco Eu lembrei Cara Eu me fudei bastante No acelerado Eu tô lembrando de outra Que do acelerado Porque a gente Ia pro autódromo Lá era Em Mogi Mogi longe Que é duas horas e meia Tá ligado E o que que acontecia Agora não é mais Mas antes A gente ia com os carros Que iam gravar Tá ligado Porque saiam A maioria era de São Paulo Alguns não eram Daí é de Caminhão Cegonha Não sei o que lá Mas Tipo quase todas as vezes Era do carro Que ia gravar lá E aí Teve uma vez Que alguns carros Que gravaram Não foram pra outro lugar Então eu não voltei Com quem eu fui Tá ligado Aí eu já fiquei Meio panza assim Porque tipo Ah Volta com tal pessoa Mas é Puta Ele ia ter que fazer Outro correm ainda Puta Vou chegar mais tarde Tá bom Vai Foda Daí eu fui lá E aí O carro já tava cheio E era um carro Dia a dia Que era carro Bem confortável Já fui de Jaguar Pra lá Eram uns carros Bem confortáveis Mas esse dia não era Era um Fiat Punto Lembro até hoje Caralho Que era bem Desconfortável E o carro tava cheio Tava todas as pessoas Que legalmente Poderiam estar no carro Estavam Tá ligado E aí mano Já tava Já tava da pá virada Que eu tava mano Tendo que fazer Um outro corre Num carro apertado Desconfortável Voltando pra casa E o maluco Não esquece da gasolina Caralho Daí a gente ficou lá Na Dutra Até umas Uma da manhã Mais ou menos Daí teve que chamar O caminhãozinho Lá pá Daí foi o maluco E aí pior né Porque eu não sei Se tem cobertura De pane seca Tem cobertura De pane seca Tipo vacilei Só Vacilei Acho que não É guincho Então Não Os caras foram buscar Se fosse guincho Teria menos pior Porque ia subir o carro E foda-se Mas o cara foi buscar Gasolina Aí teve que ir ao lado Teve que preencher papel Fui chegar em casa Mano A gente saia do bagulho Umas cinco da tarde Eu fui chegar em casa Uma duas da manhã Cara Esse dia eu me fodi Cara Esse dia eu me fodi Eu De carro assim Eu já me fodi também Que Teve uma vez Que eu fui pra Uma festa na USP E aí Eu tava Dirigindo Um Monza Um Monza Antigão E aí Beleza Nenhum problema Fomos lá Entramos na festa Curtimos a festa De quem que era o carro? Era do meu padrasto E aí Mas tipo Eu que dirigia lá Tranquilo Aí eu fui com os amigos No carro Fomos pra festa Curtimos lá E aí tipo Mano Ah uma hora Duas horas da manhã A gente tava Jogando Futebol americano Com corote E aí Então tipo É Foi como Deu pra entreter Tava boa festa Tava boa festa E aí a gente foi embora Voltamos pro carro Aí eu Beleza Ela ligou o carro No carro Não liga E aí tipo Não acende nada E aí O que aconteceu Foi que eu Deixei o farol ligado Acabou a bateria E aí acabou a bateria Tá ligado Aí Fez chupeta Só que então Só que eu tava lá na USP Eu falei Mano Como eu vou fazer isso aqui Tá ligado E na USP É só baixar as calças Já vi A chupeta pra alguém já era Entendeu Eu tava lá E aí tipo Mano Como eu vou fazer isso aqui E aí tipo Eu fui atrás de um guardinha Da USP O cara ligou pra central Lá na portaria E aí foi um cara de carro Lá da USP Pra levar o cabo Fez com um caminhãozinho lá Fez a chupeta E eu fui embora Mas tipo Mano Pra esperar Isso tudo E eu com a galera Que ainda Eu ia entregar em casa A cada um Foi tipo assim Uma hora Uma hora e pouca Pra acontecer Você entendeu que eu fiquei Cinco horas Pra chegar em casa Nossa Caralho Ah mas também Quando você tá muito Loucão Você só quer voltar pra casa Tipo parece cinco horas É fora Mano Uma vez eu me fodi Eu era criança Molecão assim Molecão Molecão zaço Assim mano E aí eu tava indo Na casa de alguma De alguma Tia minha Algum parente meu Assim Aí tinha um cara Chamado Zé dos Cavalos Zé dos Cavalos Ele tinha uns cavalos Assim mano Ele levava os cavalos O Zé dos Cavalos Tinha uns cavalos É Nossa Quem dirige Aí você me encerra Ele tinha uns cavalos E uns cachorros Mano Que acompanhavam os cavalos Ele tinha mais cavalo Ou mais cachorro Ele tinha mais cavalo Caraca Ele tinha mais cavalo Ele tinha tipo quatro cavalos e três cachorros Aí mano Ele amarrou os cavalos assim E os cachorros eram tudo raibosos mano Os cachorros eram extremamente estressados mano Caralho Ele atacava todo mundo mano Que loucura E aí mano Eu fui vítima mano Aí ele amarrou os cavalos assim Saiu E aí eu tô passando assim Descendo a rua E mano Os cavalos tá lá do outro lado assim mano E eu tô passando aqui E mano Eu passei tipo Dez metros de distância do cavalo O cachorro avançou Em mim E mano Grudou na minha perna mano Caralho E assim Ele não me soltava nunca E eu mano Desesperado assim Molecão puxando a perna Assim Cachorro do caralho Bateu assim mano Puxando acima do cachorro Mano Mano Ficou o dente na minha Na minha perna Mano Foi mó trampão pra tirar E eu tentando me soltar O bagulho foi muito loucura Isso em São Paulo Em Osasco malandro Mano O que esse cara andava com o cavalo na rua Onde o cachorro Esse cara era muito louco Ele é o Zé do Cavalo Ele é o Zé do Cavalo mano E você não entendeu ainda E mano E teve várias E teve várias vítimas do Zé do Cavalo É lógico velho Várias vítimas mano Várias vítimas Várias vítimas Várias vítimas Uma vez mano Uma vez uma Uma pessoa Um cara Foi passar também Perto do Zé do Cavalo Dos cavalos Do Zé do Cavalo O cachorro foi pra cima Ele tentou se esquivar Do cachorro Foi pra cima do cavalo O cavalo Deu um coice do cavalo Caralho Deu um coice do cara Deu um coice do cara O cara caiu E o cachorro mordeu ele Mano Era uma poça O ombro Sujou inteiro Caralho E ainda tomou uma mordida O Zé do Cavalo É um perigo da sociedade Cara é um vilão de novela Mano Que isso Cavalo usar o chapéu Sobretudo Eu fui atacado Japão é sobretudo Nossa mano O cara é muito vilão Nossa É muito vilão Eu fui atacado Por cachorro também E quando era criancinha Eu acho que Eu fico pensando Já conversei com a minha psicóloga Se não é por isso Que eu não gosto de bicho Tá ligado Porque Eu fazia Kumon Caramba É mesmo Criança nerd japonesa Tem que fazer Kumon Caralho Maravilhoso Eu não sei o que é Kumon Numa época que Kumon nem era Tipo não tinha toda a esquina Porque teve uma época em São Paulo Que começou a abrir um monte Eu não sei Eu fazia Kumon Porque era coisa de nerd japonês Minha professora era japonesa Mas o que é Kumon? Eu já vi Mas eu não sei o que é Kumon é matemática Matemática É uma forma de ensino de matemática Você faz pra caralho Até você não aguentar mais Falar tudo bem Eu vou fazer essa merda É meio que isso Caralho E aí Eu ia a pé pro Kumon Mas era um saco? Era chato Mano era aula de matemática Nunca vai ser legal Nunca Nunca vai ser legal Não quer dizer Minha mina curtia É Se você quer ser de exaltas Faz sentido E aí eu ia a pé Tá ligado? E aí eu fazia sempre o mesmo caminho E era tipo Três vezes por semana Sei lá E aí Um belo dia Eu tava andando Por um lugar E o cachorro foi lá E me mordeu No braço aqui Tipo Andando e o cachorro Ele pulou no seu braço Ele botou a cabeça Pra fora do portão E me mordeu Tá ligado? Nossa Eu tava panguando E tomei uma mordida No braço aqui Aí voltei pra casa Chorando Falei pra minha mãe Eu não vou no hospital Pra tomar vacina Que rabica Não sei o que lá Minha vida que segue Tá bom E aí O mesmo cachorro Eu não sei se era O mesmo cachorro Ou se era só A mesma casa Porque eu não tenho Mais memória do cachorro Eu era bem criança Mas eu fiz anos Então tipo Eu ia com meu irmão E esse lugar Eu já tava esperto E o cachorro ficava latindo Pra quem passava Sabe aquele cachorro Que passou uma pessoa Era desse E a gente sempre ficava zoando Eu ficava esperto Numa distância segura Lógico E ficava zoando o cachorro Enquanto eu passava E aí eu lembro Que a gente tava voltando Então era no sentido contrário Eu iria tomar uma mordida Do lado direito E a gente tava zoando o cachorro Assim E aí imagina Tem um portãozão Assim Uma casa Um sobrado Aí tem um portãozão O cachorro veio latindo 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 A gente zoando Chegou um ponto Que meu irmão falou O portão tá aberto Nossa velho E a gente começou A sair correndo O cachorro veio atrás Da gente O cachorro veio atrás Da gente mano Porque eu não sei Porque caralho Ele tava latindo Pelo portão Enquanto tava aberto Ali na frente Tá ligado Ele não se ligou Que tava aberto Caraca Mas ele te pegou De novo Esse dia a gente saiu correndo E ele ficou Tipo chegou um ponto Em que a gente Correu E ele parou E ficou latindo Tá ligado Caralho E foi na mesma casa Não sei se o mesmo cachorro Caralho Eu fui mordido Dentro de casa já Seu próprio cachorro? Não Da sua irmã Aí Foi na casa da minha mãe Que na verdade Tipo ela Tem um É Meio que ela Agregou O cachorro Que era da Da minha mãe Da minha irmã E do namorado dela E aí Ela tem um cachorro Que é o clássico Caramelo Brasileiro Só que Mano Ele é um cachorro Muito desconfiado Pra pessoas ali De primeira E ele é muito protetor Então tipo Teve um dia Que eu cheguei lá E aí foi o primeiro dia Que eu realmente Conheci ele Pra ter o contato Assim E aí eu cheguei lá E aí Ele já Meio assim Estranhando E aí ele pegou E mordiscou Meu tornozelo E aí nisso Ele mordiscou Meu tornozelo Não É tipo Rapidinho Assim Tá ligado E aí Ele mordiscou Meu tornozelo E aí eu fiquei bravo Porque eu cheguei lá Nas boas intenções Com o cachorro E aí ele foi Tipo Ai você vai racionalizar Com o cachorro Ah mano Olha aqui cachorro É que nem Você que vai conversar vai Não É que você tem que Mano É que nem o Harry Potter Lá no 3 Com o hipogrifo Lá Você tem que tipo Falar E aí beleza Você tem que ser gentil Mas só que aí ele pegou E mordiscou E eu fiquei puto Aí eu passei o resto do dia Assim meio puto com ele Aí almocei lá Na casa da minha mãe Aí depois ele foi Se chegando de novo Tipo assim Não quer nada assim E tal Aí você mordeu ele Não Aí eu fui legal de novo E aí eu fiquei Fazendo carinho nele Fiz carinho Carinho lá Show Agora a gente é brother É brother Beleza Aí ele pegou Sumiu E foi pro quarto Da minha irmã Aí depois eu fui Eu ia já embora lá Acabou o almoço Aí eu peguei Eu fui me despedir Da minha irmã No quarto dela Aí nisso Tipo Eu abri a porta E aí eu vi O cachorro na poltrona Ali dormindo E minha irmã Aí eu vi ele E ele Tipo Dei risada Porque tava muito bonitinho Só que mano Ele tomou um susto Ele saiu da poltrona Correu até mim E agarrou minha perna Caralho Juro pra você E aí tipo Tava de calça E ele conseguiu furar a calça Tá ligado E aí ele deu uma agarrada Assim Eu também mano Dei um tapão Assim Que nem eu Tipo Que nem o cara aí É mano Aí eu tipo Entrei em choque Porque é uns bagulhos Muito inesperado Você não imagina Tomar uma mordida Do nada Na casa da sua mãe E aí Exatamente Dentro de casa Dentro de casa Aí eu falei Caralho mano Aí eu Chamou ele de farsante Exatamente porque Ele existe ainda Ele existe ainda Mas eu chamo ele de farsante Que eu falo Mano Ele parece legal Mas quando você menos espera Ele te agarra Mas agora vocês tem uma boa relação Ah Faz muito tempo Que eu não vejo o farsante Tá ligado Mas Exatamente por isso Mas as últimas vezes Foi tudo de boa Mas mordida de cachorro É foda Cara que loucura Eu sei que eu tomei uma mordida Tipo Eu lembro de tomar uma mordida Isso te marcou Isso te marcou Mas não a situação em si Então Mas eu não tenho medo de cachorro Eu também não Eu não tenho essa Fobia Também não Eu gosto de cachorro pra caramba Tipo Eu vejo um cachorro Eu não penso Ele vai me morder Também não penso isso não Também não penso isso não Eu penso no cachorro né O cachorro que era O cachorro que era mano Era cachorro de rua Maltratado Então os cachorros eram violentos Tá ligado Perfeita né É O cachorro avançava em todo mundo Mas ele falou cachorro Mas esse daí Ninguém mais existe Nem os cavalos Nem os cachorros Cara existe mais Nem o Zé Não foi muito tempo O Zé dos cavalos Já era velho na época Ele era tipo Doido dos cavalos É É tipo o velho dos cavalos Assim na época Vai ser você Miguel Não porque Não teve um cavalo Não mas tem gato É um primeiro passo Eu tô sem gato nenhum agora Não Olha Mas por que? Porque ficou a minha mãe O gato Mas vai Ele já teve uns 23 4 4 Caralho 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 Uma vez que eu me fodi mano Época William gosta de falar Dessa expressão Na época que você é jovem E quer de qualquer jeito Fazer libidinagens Você quer de qualquer jeito Ficar com uma garota Tal Novo As possibilidades são muito Pequenas E na nossa época Não tinha Rede social Que facilitava isso Era tudo Bite papo dual Era tudo meio Tete a tete Você conhecia a gata Depois sabe o que E aí eu lembro que Eu trocava ideia com uma mina Acho que eu tinha ficado Uma vez já E eu tava na casa De um brother E aí acho que Eu tinha o telefone dela A gente conseguiu falar Ela falou Mano minha mãe Vai chegar em casa Tipo Depois da meia noite Alguma coisa assim E eu tava na casa De esse brother E eu falei Tá Não é longe onde ela mora Mas era uma pernada De uns 20 minutos Aí eu falei Beleza O brother falou Mano vou ter que me dedicar nessa Foi um prazer ficar na sua casa Mas chegou a hora né Tem uma missão Fui lá pra casa da gata Cheguei na gata Ela não Porque minha mãe chegou E tal E aí tipo Isso já era tipo Tarde Eu não sei se minha mãe chegou Se ia chegar Tava esquematizado Ou não tava Marcamos nesse dia do telefone Tipo a gente conseguiu se falar Ela falou Mano minha mãe não tá aqui Minha mãe vai chegar daqui a pouco Então cola pra cá Ela falou Cola pra cá Preparada pro fight Na minha cabeça Na minha cabeça Era isso né irmão Então calma Passou leite de rosas Na pepeca Eu passei no meu peru Se ela passou na pepeca Ou não eu não sei Mano aí tipo Cheguei Isso já era tipo Mano Onze e pouco Ela falou assim A gente ficou na porta Da casa dela Porque não dava pra entrar Não sei se porque a mãe dela Tinha acabado de chegar Ou sei lá o que E a gente ficou resenhando Lá fora E eu tipo assim Achando que Uma hora tipo Ela ia me botar pra dentro da casa Tá ligado A mãe dela ia dormir Não sei Aquelas ilusões Que você não tem essa Coragem de jogar o papo reto Fala assim E aí qual que vai ser Vamos ficar aqui fora O tempo inteiro Sei lá o que E aí chegou tipo Sei lá Meia noite e pouco Ela falou Putz Agora eu preciso entrar E aí não tinha mais busão Tá ligado Não tinha mais metrô Não tinha mais nada Mano eu morava longe Pra caralho velho Eu achando que ia ficar Tipo Sei lá Ia ficar até madrugada lá Quatro e pouquinho Metrozão já abriu Era um papo Mano Era pra região Tipo Da Paulista Onde eu morava Mas eu não tava morando pra lá Mas ia ser uma pernada De qualquer jeito Não Eu morava na saúde Então ia ser uma pernada O que aconteceu A pernada existia Eu não sei se eu tava morando na saúde Mas tipo assim Eu me fudeu Porque eu tive que voltar a pé Meia hora de caminhada Quanto? Meia hora de caminhada Foi três horas de caminhada Caralho malandro Duas horas e meia assim No mínimo Duro Porque é mais de Que tristeza É uns quinze quilômetros Você é um otário mesmo né Não é esse jogo Caralho Mas é o que você fala mano O jovem quando É uma coisa Eu tenho muitas histórias De otário assim Eu nem quero Eu tenho muitas histórias De otário assim Uma vez Tinha uma menina Que eu era muito apaixonadinho No colégio E É era isso Fase de colégio também E eu não sei porque Eu achei que Que dava bom Tá ligado? E aí Ela saiu do meu colégio E aí um belo dia Eu encontrei ela Em alguma Proto rede social Que pode ser Não sei se Orkut Se Alguma coisa assim Nossa Lembre de uma muito boa Alguma coisa muito Muito pré-histórica Assim né E eu cheguei assim Ah vamos trombar Em tal lugar Ela falou vamos E aí eu era adolescente Pensei comigo A gente marcou De ir no cinema No shopping Tamboré Que pra mim mano Era longe o rolê Cara Era muito Mas só que ela morava Lá perto Ela sugeriu E eu falei Tá bom E eu fui até lá E na minha cabeça Pensei eu Ah Vou atacar logo Porque aí já Já tira o band-aid De uma vez né Daí eu Cheguei pra mim Vai Isso aí Ela não é isso aí Eu Por que que a gente Tá aqui então? Tá ligado? Caralho E aí que aconteceu mano Eu fiquei lá com ela No cinema A gente foi com aquela Cara de otário Tipo assim Não Não vai ter Tá ligado? Nossa mano Mas cada um pagou o seu? Cada um pagou o seu Mas não Mas o problema Foi tipo É a expectativa Passar o leite de rosa No pau Tá ligado? E sair da minha casa Pegar três busão Até o shopping Tamboré Ô se você for de carro Você paga pedágio Pra chegar lá É longe o bagulho mano Uma vez eu me fodi mano Eu era adolescente também mano E aí mano Assim no auge das cove Tá ligado? No auge das cove Assim E eu mano É na Quanto tempo tem o ascove será? Eu não sei mano Deve ter uns dez anos né Dez anos? Pelo menos uns dez anos Dez anos? É Nossa Pelo menos uns dez Mas eu No auge assim Naquelas brincadeiras De matar um montão De gole de uma vez Tomando garrafas e garrafas Sem parar E aí nesse dia Eu ia ficar com a mina Tá ligado? E aí mano Eu já tava Tinha tomado Uma garrafa inteira Já mano Antes de ficar com ela Tá ligado? E aí quando eu fui já Pra ficar com a mina Eu já tava muito louco mano Já falando tudo errado Tá ligado? Mano E aí Aí Onde eu me fodi? Que Mano Depois de ter beijado a mina Um pouco Alguns minutos depois Eu vomitei Tá ligado? Ainda bem que ela não viu mano Tá ligado? Mas eu fiquei com aquele sentimento de Nossa Como eu sou um idiota Tá ligado mano? Pô mano Que situação Tá ligado? E eu tinha mano Mano Coisa de molecada assim mano Esse dia eu me fodi mano Me fodi Eu falei Nossa Tô vomitando na sarjeta Tudo Eu tenho Um Um dia que eu me fodi De chapado mano Esse pá foi Esse pá foi um dos dias Que eu mais chapei na vida Que aí Tipo Enfim Deu ruim Mas É O que aconteceu Eu fui um rolê Na casa de um brother E A gente mano A gente tipo Chegou lá Acendeu um Aí chegou outro brother Aí colocou mais um E aí tipo Já naquela resenha Tomou uma breja Aí depois um brother Acendeu uma blanche E aí nisso Aí mano Aí que o A coisa foi ficando intensa Mano Não sei por que Aquele dia lá Não sei se Tinha comido de menos Tal Bebido demais Mas aí a gente mano Passou horas fumando E aí a gente decidiu Ah vamos lá No lago da batata Pra gente Tomar alguma coisa Ver um movimento Aí beleza A gente pegou A gente tava lá Na frecaneca E a gente pegou Foi lá pra Pro lago da batata Ver o movimento Tomou uma E falou Pô aqui tá chato Vamos voltar Lá pra casa Vamos voltar E aí a gente falou Ah mas vamos comer A larica Vamos Aí a gente pegou Foi lá na Augusta Fomos no Suquiá da Augusta E aí tipo Já colei lá Já comi uns negócios lá Só que Quando eu cheguei lá Mano Eu já tava tipo Não entendendo mais nada Velho Eu tipo Tava mais existindo Eu ainda tive a capacidade De escolher uma parada Pra comer Mas aí Quando A gente pegou o lugar Assim pra sentar Pra esperar o pedido Fiquei esperando lá Tipo mano Mortão assim Daço Zoado E aí A gente comeu E eu já tava tipo Mano vamos embora Não sei o que Preciso sair daqui Aí meu amigo falou Vou no banheiro Beleza E aí nesse suquiá mano Tem um corredorzão E o banheiro fica no fundo E aí nisso que A gente pegou E foi pro corredor Já tinham mesas assim E aí eu peguei E apaguei Em pé assim Andando Caralho Mentira Você apagou Caralho Sim Eu apaguei Você tomou um nocaute da vida Mano Mas se liga Tipo assim A gente tava Aqui andando pra cá Pra ir lá no banheiro E aqui já tinham mesas E aí nisso que eu apaguei Tipo assim Eu não lembro Porque eu apaguei Mas eu acordei Com a boca no chão Literalmente assim Nossa bem filme Mano filme total E aí tipo Eu acordei com a boca no chão E só as pessoas me levantando Assim pelo braço Beijo no asfalto Beijo no asfalto Mas o que aconteceu Depois que falaram pra mim Que mano Eu peguei Ou quando eu desmaiei Eu desmaiei meio pro lado E eu bati a cabeça Nossa Caralho Aqui na Na quina Numa mesa de um casal Que tava trocando ideia Imagina mano O susto do casal Eles estavam só Tipo trocando ideia lá E do nada Cai mano E aí mano Aconteceu isso E aí mano Isso foi o dia mais Que assim Eu podia ter morrido Com certeza Tá ligado E aí Só que aí Mano Só que aí Idiota Me levantaram Como se tipo Tivesse tudo bem A gente não sabe Como reagir nessa situação Me deram gelo E eu tipo mano Só tipo assim Eu acordei Eu tô muito loucão Tá ligado Mas eu não tava tipo Bati minha cabeça É No nível de preocupação Tanto que aí Tipo assim Eu comecei até A conversar com outra pessoa Que tava ali do lado Que ela começou Tipo tá tudo bem Aí eu comecei a trocar ideia E tipo Já tava até falando assim Da vida Do que ele tinha feito Tá ligado E tipo passou Mas foi um susto Que tipo assim Mano Até hoje E aí Desde então Isso não aconteceu mais Exatamente Porque eu tomei ciência Das coisas que eu mano Eu acho que eu não tinha comido muito Tá ligado E aí estômago vazio Tem dia que o corpo não tá bom E aí mano Chapei muito O bagulho foi Nossa Lembrei de uma doideira Que tem uma intersecção Muito curta na minha vida Em que eu bebia E chapava Porque eu parei de beber muito cedo E comecei a chapar muito tarde Talvez Um dos dois E eu lembro que uma das únicas vezes Em que eu fiquei muito doidão De ganja E de goró Foi na festa de um Na casa de um De um amigo Tá ligado E eu nem lembro Quem é esse amigo Caralho Muito amigo De colégio Não sei de onde é Não sei de onde é Caralho Estarão conhecidos Não era Eu lembro da cara dele E falei Você é meu amigo Mas eu não sei Nossa velho Apagou Muito louco Você fala que é amigo De muita gente Foi Eu acho que eu sei Mas eu não sei Não posso afirmar Com certeza Que é disso mesmo E aí eu tava na casa Desse maluco E aí tava chapando E foi uma das primeiras vezes Que eu chapei Tipo Muito chapado Assim mesmo Sabe Foi Back sem limites Tinha muitas cotas Muitas Bebidas E muito Era open É E eu fiquei muito doidão Muito doidão E aí chegou um certo momento Que eu comecei a passar mal Ah tô passando ruim Ah vai dar ruim Eu vomitei Não sei o que lá E aí Você já teve algum momento Na sua vida Em que você falou assim Eu só quero que essa brisa passe Muitas vezes Mas muitas vezes Qual ou então Eu não sou infinito Mas eu queria que Tipo Eu tava com enjoo de bebê Mas eu tava com a cabeça Sabe quando sua cabeça Tá balão mano Nossa Parece que ela tá gigantesca É E aí eu O maluco falou Mano Tem um quartinho lá Deita um pouco Lá Fica de boa Que daqui a pouco passa né O cara foi brother ainda né Mano Quis me ajudar E aí eu entrei no quarto Daí tipo Eu ainda Tipo Pensei mano Se eu for vomitar aqui Vai dar ruim né E aí eu detei Tipo num Num Não era um sofá Era tipo uma cadeira Cuxuada grande Tipo cadeira de De sala de espera Sabe Banco de sala de espera Foi isso E aí eu deitei nesse bagulho Assim e me cobri Tá ligado E aí eu tava tipo De olho fechado Pensando Só quero que passe Essa brisa Só quero E aí tipo Todo estímulo Parecia muito Sabe quando barulho É muito Qualquer coisa é muito E eu só queria que parasse E não entra um casal Lá mano No Se pegando É Já chegou No esquema velho Com os apagada Com o dedando Tá ligado Caralho E aí tipo assim Eu só queria Tipo Para o universo Para o universo Eu não quero mais Que humilhação Aí eu ainda pensei E eu querendo que parasse a brisa Que eu tava muito doidão Que eles parassem Queria só ir embora Tá ligado Eu lembro que eu fiquei até de manhã nesse dia De tão ruim que eu tava E eu não conseguia dormir Porque eu tava muito doidão Caralho Você foi um voyeur do mundo invertido Tá ligado Você não queria estar lá Eu muito não queria A última coisa que eu queria ver Era uma putaria naquela hora Eu ouvi né Porque você falou Que tá tudo muito intenso Não queria nada 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 É porque você tá num momento Muito fragilizado Né cara É um momento que você se sente Você se sente mal Porque você perdeu a mão Tá ligado Então você tá num sentimento De se culpando pra caralho E ao mesmo tempo Você quer que passe o bagulho E aí chega um casal E abusa de você Fala assim Não fica aí de boa Eu só vou trezar aqui do lado Porra É Eu lembro tipo Assim De bebida De De passar por uma Uma situação de idiota Acho que foi uma vez mesmo Assim de Que mano É Muito jovem também Vodka Tempo o grande problema Da humanidade Nossa Eu bebi menta esse dia Nossa Que azia irmão E aí mano Eu só lembro Eu namorava uma mina Nessa época É época de colégio também Eu só lembro de uma hora Que eu também Não apaguei Mas Aqueles só flashes Assim de lembranças E mano Todo mundo tirando minha roupa E me levando pro banho E me dando banho velho Caralho Eu pelado Minha mina me olhando De uns dois Três brothers Me dando banho Ah mas aí você não se fudeu tanto não Porque os caras cuidaram de você Cuidaram Mas você se sente um idiota Porque assim Você tá atrapalhando o rolê das pessoas Era na casa de um brother Tá bom Mas no final da conta Você não se fudeu Vai Não me fudi Mas tipo assim Você faz um papel de tipo É ressaca moral Não é feliz Mas não é Não é tão triste E aí Obviamente Que no dia seguinte Uma ressaca Fenomenal Então assim Você tá fudido De qualquer jeito Você tá fudido Se vocês pudessem Colocar uma porcentagem De tipo Das vezes que vocês se fuderam Quantas foram pela culpa de vocês E quanto Quanto foi pelo acaso Olha Na época aí Do Nikola Tesla Foi muito pelo acaso Porque mano Não era a minha culpa Então Mas na sua vida Assim Das vezes que você fudeu Você foi mais Por burrice sua Ou foi porque Mano Aconteceu Não tinha como evitar Tá ligado Eu acho que as minhas foram Por culpa minha Eu me fudi mais Mano É na adolescência Eu era bem burro Posso dizer Mas aí eu virei velho Muito cedo Ah Eu me fudi muito aí Porque mano Muita gente Já aproveitou do amendoim Aí Já pensou Já Não Já me fudi mais Porque mano Mais Mais Pelo Pela maldade alheia É Pelo 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 universo É Pelo universo No geral No geral Caralho E aí é uma bosta Porque você é um cara É mó de boa É mano É preocupado Aí chega lá alguém Acontece né Faz parte Aí tudo bem também Não Mano Muito bom Mas vamos agora Para o nosso momento Gasta Lombra Gasta Lombra Que É Um Bom Pelo No nosso momento Gastar Lombra A gente dá dicas aí Para a galera Gastar a Lombra Na semana que está por vir Quem quer começar Ah vou indicar um aqui então Já que está Para a galera ir pensando Então aí Que já está na ponta da língua Vou indicar um Faz tempo que eu não indico Jorge Bem Vou indicar o Força Bruta De 1970 Álbumzão Monstro O que tem na Força Bruta? Tem Domenica Tem o Telefone Tem a música Força Bruta Que fecha o álbum É Abre o álbum Tem o Charles Junior Nessa música Que é fantástico Charles Junior Para quem não sabe É a música que também Está como A Benção Mamãe A Benção Papai Que ele faz uma mistura No álbum Na abertura do DVD Do Racionais Mil Trutas e Mil Tretas Ele abre cantando essa música aí Ele mistura com Aquela lá É Inclusive o Racionais também Utiliza O Charles Junior Também no Vivão e Vivendo Voltei pra você Voltei pelos loucos Voltei pela Não lembro Não precisa lembrar A parte da música É Ei você sonhador Quem ainda acredita Liga no álice Eu tenho fé Amor e a fé Isso é Jorge Ben Eu tenho amor e a fé E a fé no século XXI Onde as conquistas científicas Espaciais Isso é Jorge Ben E é Charles Junior Que é desse álbum aí Eu não sabia Caralho Sabia que era do Jorge Ben Esse começo Da música nacionais É Jorge Ben Isso é Jorge Ben Mas ele muda né No final ele muda Algumas coisas e tal Mas é Jorge Ben Pelos loucos E pelas verdes Consequentemente Isso aí é Jorge Ben Eu agora Eu tô na dúvida Se eu sabia Que era racionais Ou se eu já conhecia Jorge Ben E depois ouvindo Os racionais Pode crer Pode crer Mas eu sabia É então Isso daí é racionais Isso é Jorge Ben E mano É o álbum fantástico Tem Cadê Tereza não Deixa eu ver Tem Terezinha nesse álbum Terezinha Tem mano Fantástico O telefone é fantástico Ele tá acompanhado Pelo trio Mocotó Nesse álbum ainda Ele tá naquela fase Do samba Ali é o áudio Do samba rock O áudio do samba rock É esse álbum aí E sabe que eu sei dançar Samba rock É mesmo Para de mentir Vamos dançar Daqui a pouco Então Para de mentir Eu ia no teatro Fake news Ah você tá brincando Você colou no teatro Mars Não O cara foi Na época de faculdade A gente saia Da sexta-feira E aí no teatro Mars Tipo se você chegar cedo Tinha uma aula Do samba rock Antes do rolê E aí tocava Tipo Tocava o samba rock Caralho Eu quero só ver Eu desenrolava Eu quero só ver Ah tinha uma onda né pai É lógico Eu quero só ver Então é isso A gente aprende umas coisas Por aí né Você sabe né Esse álbum aí é Jorge Ben tá bem Debochado né Ele tá foda Debochado Nossa É que ele dá uma zoada Nos vocais Tipo ele não Foda-se o lírico Ele tá se divertindo Pra caramba Tá tocando pra caramba Assim Muito violão Ali ele tá Aquele é o violão Mais envenenado mano Eu acho que ali Naquela fase Tem uma música Tem uma música ali Que é Puta mano Deixa eu lembrar o nome Da música aqui mano Zé Canjica Puta mano Aquele violão ali É fantástico mano Mano é muito bom mano É muito louco Aquilo ali é Aquele álbum Eu adoro aquele álbum De ponta a ponta mano Eu adoro Sempre que eu escuto Eu choro É maravilhoso Eu adoro Eu adoro É maravilhoso Gosto muito É força bruta aí De 70 Muito bom Quem mais? Eu vou indicar a série Que eu comi ela em dois dias Que é o 1899 Da Netflix Quantos episódios são? Oito episódios Ah tá Então de dois dias Quatro horinhas por dia É um Senhor dos Anéis por dia Mas os episódios não são tão curtos 50 minutos 150 e 40 É um Senhor dos Anéis por dia É de boa E cara É assim A série é muito louca É dos mesmos Eles são um casal né Eu não lembro o nome agora dele Mas é uma coisa pool É que eles fizeram o Dark né São os mesmos roteiristas É um casal Uma mina e um cara Minha sinopse Cara Eu vou tomar bastante cuidado Pra não dar muito spoiler Mas a série começa Meio de época assim Na época dos navios Que a galera pegava o navio Para ir para o continente Para o outro Na época de 1899 no caso É exatamente Não mas é que então Tem uma grande É que Bom Tem um lance com tempo Nessa série também Entendi Tem um lance com tempo e espaço Tipo Dark Não vou dar o É tem Tem uma paradinha dessa E Tem umas coisas futurísticas Que acontecem dentro da série Mas é Tipo são pessoas Viajando da Europa Num navio Para Para a América Para os Estados Unidos E E Nesse caminho Começa a rolar um lance De um navio Que desapareceu Do nada assim Tipo não se tem notícias Desse navio há seis meses Tá ligado E tipo Nunca acharam um navio E Todo mundo Meio que Tá à procura disso ainda Tinha um mil e quinhentas pessoas No navio Tá ligado E eles recebem um 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 alerta Um sinal Que eles acham que é do navio E eles vão até essa direção Para ver o que é O navio chama Prometeus E aí eles encontram esse navio E aí tipo Mano Começa a rolar uns bagulhos Muito loucos Assim De De pessoas que desaparecem Que aparecem Sonhos E essas coisas de Viajarem Em emoções passadas De Traumas que tiveram E aí Essa É uma loucura De vai e volta De tempo Assim E aí são É o Capitão Os principais É o Capitão E uma amiga Que é o Jonas Do Dark Que é o Jonas Em algum momento De Dark É o Jonas E faz E mano É uma série bem maluca E tipo Que me pegou muito Que eu comentei com você Que eu assisti o Making of Depois E eu assisti dublado A série Por que? Cara Não sei Eu assisti dublado Nossa Mas aí Aí eu estou julgando O idioma Faz parte da história Exatamente Mas eu descobri isso depois Eu descobri depois isso Entendeu? Você deixa programado Já no dublado? Deixa Eu estou preguiçoso Nossa Que talho E só algumas coisas Muito específicas Que eu coloco É mesmo? Eu acho que precisa Não Se eu vou assistir Um bagulho iraniano Eu vou ouvir iraniano Sim Tudo bem Vacilei E aí eu vacilei mais ainda Porque a brisa Muito legal da série Duas coisas muito legais É que São atores De muitas nacionalidades Então tem gente Que fala mandarim Polonês Português Português Espanhol Então Faz parte da série Ter isso E eu achei muito louco Que tipo Mano A equipe de produção É gigantesca Porque realmente As pessoas falam esses idiomas E não necessariamente Elas falam inglês Então tinha que ter tipo Um produtor Ou alguém acompanhando Pra ver se tipo Eles estavam falando A coisa certa Que o roteirista Queria que eles falassem Tá ligado? Então é muito louco E outro bagulho Muito da hora É como foi gravado Que é tipo Tudo um telão De 270 graus Tipo Que tudo passa em volta Não tem nada de croma Assim mano Produções milionárias Que foi feita durante a pandemia Por isso que eles escolheram Fazer desse jeito Porque Como assim? Porque O diretor fala Que ele queria que era gravado Em rolocações Todo o filme Ele não gosta de croma Ele não gosta de nada Ah tá Entendi Foi o menos pior Foi o menos pior Eles usaram essa tecnologia Que só Mandalorian Que usou Acho também De série É uma tecnologia Que chama volume Mas mano O making of me É uma série muito doida E o making of me Deixou mais em choque ainda De como os caras fizeram Sabe que o fundo Beleza Você vai ter Tem um cara Que vai ter que modelar O bonequinho Mas o que vai fazer O bonequinho se mexer Como a luz bate É o negócio do videogame Entendeu? Porque ele tem que fazer Em tempo real Junto com a câmera Tá ligado? Eles usam a mesma tecnologia E eu fiquei brisando Tipo mano Você é o diretor de fotografia De um filme desse Que você precisa bater luz Com o telão Com todas as coisas Com a cena Mas o que eu achei Mais da hora Dessa tecnologia É porque o ator dele Tá realmente atuando Com alguma coisa Que tá lá Deve ser muito mais fácil Pros caras Do que ser um fundo verde Mas depois fica mais claro Eu comecei só a assistir E achei muito escuro Tem momentos e momentos É escuro pra caralho O bagulho mano Sim O começo é né Mas tem momentos Mano A série é muito boa É bem legal Justo Melhor que Dark? Não Não Por enquanto não Tem mais temporada Tem mais temporada Tem mais temporada É que mano Tem uma pegada Que é meio batida A hora que você vê Entende o final da série Isso é legal Dessa série Porque vai te prendendo Você quer assistir Você quer chegar no final Quando chegar no final Tipo é um estilo Da desculpa Que acontece essas coisas Você fala A recompensa não vale Isso aqui já aconteceu Não Você valeu 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 Agora eu tô muito Aipado pra assistir A segunda temporada Você é que vai ter né Lucas Joe Mano Posso indicar três coisas Não pode Por favor Não pode Só três Não pode Só três Só três Então beleza Eu quero Indicar um álbum também E é De um artista De reggaeton Cara Eu sou Eita Eu falei reggaeton Um negócio Enfim É É um artista de reggaeton É o Bad Bunny Ele é Como é que é Ele da Caribenho Caribenho E aí E cara O som dele É incrível Eu sou viciado Eu gosto muito De reggaeton Mas reggaeton Não é um som de rolê Cara É um som de rolê Mas só que é um Então É um som que eu Eu gosto muito De cantar Eu gosto muito De cantar Em espanhol Tipo assim Eu acho da hora Falar E aí Eu gosto também Da combinação E tal Eu gosto que Do estilo dele Que é uma coisa É um rap Mas num reggaeton E aí ele mistura Algumas Outros estilos Assim E o álbum Se chama Um Verano Sem T E ele tá A categoria Tá concorrida A várias categorias No Grammy Então tipo assim Vale a pena E gosto muito A Gatom ganhou muito Despaça Por causa do Negócio da Anitta Do Despacito É isso Despacito muito forte Aqui no Brasil Sim E tipo Cara Eu tô louco Pra ter Teve o show Do J Balvin Aqui recentemente Que eu gostaria De ter ido Mas tipo Queriam Ir num show De reggaeton Ou seja Aqui Ou ir no país De onde o cara é Tá ligado É porque reggaeton Como eu falei É som de rolê Da pessoa Se jogar em cima Do outro E ficar rebolando Eu ouço Tipo na academia Ou ouço Pra tomar banho Tá ligado E eu acho da hora Aí eu gostaria De indicar um filme Que é um filme Que eu tenho assistido Na minha vida Que é o Grande Hotel Budapeste Ah que merda Filmaço hein cara Filmaço Eu gosto muito Filmaço Não mas eu gosto Porque o cara É que o diário Desse filme É um absurdo Não é que é o Wes Anderson Né cara E o Wes Anderson E tipo E ele pega muitos atores ali Que tipo Você já conhece São legais Minisinopse A minisinopse Cara É que Conta a história De um garoto Que ele vai Vai até o Eu não lembro totalmente Mas ele vai no hotel Você vai indicar o bagulho Que você não lembra totalmente Cara É que eu Eu já assisti algumas vezes Só que tipo Não explicar É muito diferente De só assistir Mas ele vai trabalhar nesse hotel E ele é o lobby boy Ele é o cara que faz tudo lá Carrega as malas e tudo mais O portador de um belo de um bigode lá Isso Isso exatamente E aí tem o gerente lá do hotel Que meio que a padrinha ele Começa tipo A falar tudo sobre o hotel Sobre as pessoas E sobre a vida E aí ele conhece E aí tipo Vai conectando com outros personagens E tipo Vira meio que uma aventura assim E é tipo Muito bonito Como é gravado E é aquele estilo Wes Anderson De tipo Transição de tela De indo pro lado pro outro Assim E cor pastel E simetria Eu gosto E maquiagem E tipo Esse filme ganhou o Oscar De Ou de De Fashion design Ou de Maquiagem Porque tem a Tilda Swingston E ela tipo Nossa Ela tá muito E tipo Ela tá irreconhecível E ela tá tipo Com o cabelo grande Assim grisalha Então eu acho muito foda É um filme Que eu indico Com certeza aí Pra qualquer pessoa Que Principalmente Que queira saber muito Tipo Nossa cinema Porque eu vi esse filme Eu falo Pô cinema E tal E a última coisa É que Cara Eu fui no No festival GP de Fórmula 1 Que foi Um diazinho Que é um festival De show Como assim Um festival Da Fórmula 1 Foi um festival Promovido Por causa que aconteceu O GP do Brasil Que teve Há dois finais de semana Atrás Que teve a corrida E aí eles Tipo Fizeram Um festival Pra Pra ganhar dinheiro E aí Pra ganhar dinheiro Porque já tem a corrida Aí não Vamos fazer agora Vamos trazer uns artistas De fora E fazer um festival E a galera pagar E nós ganhamos dinheiro Também Vamos E aí Cara Teve dois shows lá Que me interessaram muito Que foi The Killers Nossa Teve show no festival Da Fórmula 1 É Mas só que O festival Foi no Allianz Park E a corrida Foi em Interlagos Mas o que tem a ver Uma coisa com a outra É só um evento Que eles fazem Usam o mesmo nome É cara Eles usam o selo Não tem nada a ver Uma coisa com a outra É Tanto que eu fui lá E eu falo Mano Quem tá aqui Nem deve gostar De Fórmula 1 E quem gosta de Fórmula 1 Tá lá no autódromo Então tipo assim Aí teve o show Do The Killers E do 21 Pilots Cara E mano Eu vi o show Do 21 Pilots E são apenas Dois caras Na banda Que é o Tyler E o Josh E um ele é Baterista Ele só toca bateria E o Tyler Ele toca piano Toca baixo O Caleta O Kulele O Kulele E cara Mano O show É incrível Eu tipo assim Foi realmente Eu falo isso agora Mas se pensar Posso colocar Outros aí na lista Mas esse foi um dos melhores shows Que eu vi na vida De verdade Mas é diferente E sabe o que é muito louco Que tipo assim Eles tem músicas Que são bem famosas Mas não tem tantas E mesmo assim O show deles é muito bom Tá ligado Sim E tipo Inclusive Eles lançaram um último álbum Que eu super estranhei Mano Eu ouvi de primeiro Eu achei ruim Eu achei Mano Que zoado O último de todos É o último Que tem o dragão na capa Nossa Mas é porque Eu conheci Pelo 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 outro lá Que é o Heavy Daddy Soul Eu acho que é o primeiro Que teve stress down E aí eu conheci Por esse álbum E aí eu tava Pô da hora Um negócio Uma vibe meio rock Um negócio mais pesado Aí veio isso muito pop Aí eu meio que assustei Tá ligado E aí eu demorei Até tipo Até chegar no show Que eu ouvi mais as musiquinhas E comecei a curtir Nossa Achei bem bom Mas é Então Hoje eu já gosto Hoje eu já gosto Mas mano O cara Os caras colocam Hoje você entendeu melhor É eu entendi E você respeita Que o músico faz Que ele cai Foda-se Tá ligado São momentos Mas mano Tipo Os caras colocam Fizeram uma fogueira No palco Lá Eles falam Uma fogueira Como se fosse Tipo um low-allzinho E o cara Caralho E aí tipo Jack Johnson É Mas aí tipo Apaga E depois volta O cara sobe no piano Pula Dá um mortal E aí teve uma hora lá Que ele pegou E subiu Tipo Foi até o meio Que fica a estrutura Da galera Que fica vendo o show Ali A câmera O som Ele foi Numa música Até essa estrutura Ele escalou Essa estrutura Sem nenhuma proteção Ele sobe Lá em cima E ele termina De cantar a música Lá em cima E depois começa a outra Tocando lá em cima Tipo Entrega um baixo E uma toca Que remete ao clipe Lá da música E aí mano O cara toca lá de cima E eu falei Sem nenhuma proteção O cara simplesmente Vai e foda-se E ele toca Mano Pra mim Isso aí Tipo assim Não é todo mundo Que faz E tá ligado Então tipo O cara Ganhou a pausa Ah pode Aí eu não conheço Eu tô zoando Mas mano Ele pega Aí depois desce Pá E aí tem uma hora Que eles colocam Uma plataforma Na galera E aí tipo Os caras Colocam a plataforma E o cara coloca A bateria em cima E ele toca em cima E no meio do pessoal Uma puta performance Nossa mano E o espetáculo Isso é da hora E o espetáculo Mas é isso Desculpa aí Por ir pro lugar Não desculpa É Eu vou indicar uma coisa Bem rapidinha Que mano Agora que eu tô Tá indo toda semana Duas vezes por semana Pra gravar Eu tava em déficit De podcasts Porque eu só ouço Em trânsito E na pandemia Eu fiquei trabalhando De casa todos os dias Não ouvia podcast E agora Eu descobri um podcast Que eu tô quase zerando Já Que chama História pros Brothers É do Alexandre Níquel E do Vitor Ah do Níquel É do Níquel E do Vitor Que eu esqueci O sobrenome dele Mas da agência De podcast Do Níquel E a sinopse É bem simples É a história Pros Brothers O Vitor é um professor De história E ele conta histórias Da história Caralho que animal Como se fosse pra um brother Como se fosse pra um brother E o Níquel é o Dodói da cabeça Dodóizinho Dodóizinho Ele Tipo de qualquer coisa Ele começa A perturbar Ele é o aluno do fundão Do professor de história Tá ligado Trabalhoso E eles as vezes Recebem convidados Também Tem um que é muito Tem episódios que Tipo assim Eu comecei a ouvir E cara Fiquei tipo Eu tô no transo né Deu caralho Até boto fone de ouvido Termino de ouvir o bagulho Voltando pra casa Assim porque Me surpreendeu Tem um muito específico Que é da vovó do pó Que o maluco conta Que a avó dele Foi a maior traficante Da Argentina Tá ligado Caralho Uma doideira Ambrosia Lembra do filme Tem o da Fórmula 1 Também que é muito bom Que conta a história Lá do O maior piloto Da história da Fórmula 1 Foi sequestrado No GP de Cuba Tá ligado Participou Por causa das tretas lá Que tava tendo Na Revolução de Cuba Tem vários episódios E é da hora Que é isso né Porque tem tipo Eles falam Do Egito Antigo E da Batalha dos Aflitos Falam de coisas muito Aleatórias Aleatórias assim Que são histórias Pros Brothers Tá ligado Tô quase zerando Tipo Agora Agora eles tão fazendo Agora né Não sei quanto tempo Eles fazem Porque tem Quando eu descobri Já tinha muitos episódios Mas Eles começaram Só no Spotify E depois Fizeram também Pro Youtube Tem vídeo também Mas Cara é muito bom Tem muitos temas Muito bons Super recomendo História Pra os Brothers E é longo É longo os episódios Tem episódio de meia hora Quando tem convidado Tem uma hora Mas é o tempo De eu chegar no trampo Tá lá Muito bom Muito bom Os nossos papos Muito boas As nossas indicações Mas vamos embora Valeu Lucas Valeu Tchau Falou Miguel Falou Então é isso Segue a gente Em todas as mídias sociais Arroba canal 2 E o nome da minha pessoal Também é arroba Will Muito né Lá no É nóis Esse conteúdo É tudo que tá escrito Aqui no nosso texto legal E ele também é feito Com a ajuda Dos nossos apoiadores Do Apoia-se E se você quiser ajudar Também Cola lá No apoia.se Barro 2 Que tem várias recompensas Como descontos Na nossa loja Session lá no Discord Que a gente faz É muito da hora De sexta-feira E sorteio Pro chapaz Então cola lá Pra ajudar nós É isso Valeu